E aí, meninos, parem com isso! Já estamos chegando! Pessoal, parem! O que foi, Escucho? Isso, sem dúvida, foi um erro! Pessoal, tem alguém chegando aí! Bleep na área! Não sei por que alguém precisa de um cubo de gelo tão grande, mas pelo jeito alguém precisa! E aí, por que eu estou aqui de novo? Que coisa esquisita! Tá tudo bem, dá tempo de consertar antes que mais alguém chegue aqui! Uou! Lá vamos nós de novo! Será que é algum tipo de linha mágica? Ela vai seguindo e seguindo! Onde é que você está me levando, linha mágica? Eu sei que os meus pais nunca mais vão me deixar ajudar de novo! Polícia passando! Abra o espaço, crianças! Guarda-Banker, espera! As linhas! É claro que eu sigo as linhas! Dar o exemplo é meu dever! E o meu dever é entregar esse cubo de gelo gigante! E é isso que eu vou fazer! Código 12! Guarda gelado! Bleep! O campeonato de motocross está começando! Não importa! Eu nunca vou conseguir entregar pizzas suficientes para quebrar o recorde do meu pai! Não! Você não pode desistir! Onde é a sua primeira entrega? É na garagem do Maxwell! Vamos lá! Vroom! E aí! Aqui está! Agora corre! Eu não vou conseguir quebrar o recorde! Bom, você não vai conseguir quebrar se não tentar! Entrega de pizza! Minha pizza? Eu sei, eu sei! Está atrasada! Em todos os meus anos pedindo pizza, acho que nunca tive uma entrega tão rápida! Mandou bem, Bleep! Foi tudo perfeito! Pessoal, eu tenho pizzas para entregar! Quem está comigo? Moto Amigos com Bleep! Vai! Rick, pode mandar! Legal! Gente, que demais Eu adorei Vai ficar super legal, muito legal Gente, o que tá acontecendo? Oi Achei tinta rosa Tute, você não vai acreditar nessa pipa Hum, com certeza não Ah, eu achei uns pneus bem aqui Hum, e por que uma pipa precisa de rodas? Tute, você vai adorar isso Ei, Tute, o que você acha dessa ideia? Uma plataforma de lançamento, como a do Fantástico Metálico Desse jeito, não precisa de ninguém pra empinar pipa Ela pode ser rosa Vai ficar demais Vamos trabalhar Pronto, ficou demais Pronto para decolar Isso aí é como assistir ao Fantástico Metálico Só que na vida real Prepare-se para uma surpresa O que você acha, Tute? A sua professora não vai acreditar no que tá vendo Louie, você não está autorizada a se aproximar Cadê a linha da pipa? Ah é? Sabe, essa é a melhor parte Ela não precisa de linha pra voar Você pode voar com ela Igual ao Metálico Mas eu não quero voar A pipa é que tem que voar Não eu Mas ficou bem legal Olha, eu te mostro Fantástico Metálico pronto pra decolar O Fantástico Metálico sempre arrasa Uh, ele falou igual ao Fantástico Tute, preste bastante atenção Pra você fazer igual na escola Fantástico Metálico em ação Fantástico Metálico em ação Aí, sigam o Fantástico O seu primo é maneiro Ele é bem rápido Ele é incrível Boa corrida, Rick É, eu teria me saído melhor Mas teve, teve, teve Uma rajada de vento Vocês querem ver uma manobra legal? Legal Ai, eu vou tirar uma foto Uau É fácil depois que você pega o jeito Como você faz isso? O quanto você corre? Você pode fazer de novo Ei, gente Que tal essa aqui? Ai O que que vocês acharam? Foi, foi, foi bem legal, né? Isso aí doeu? Não Vocês querem ver de novo? Ei, isso foi legal, Rick Mas, sabe Você podia fazer isso depois Depois que vocês me mostrarem a cidade É Você tá bem, Rick? Eu tô ótima Vamos, um daqui Certinho, pizzas Então são só vocês E eu Olá, Blip Oi, Rick É pra mim alguma dessas pizzas? Cuidado Você tá fazendo ventar Deixa comigo Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Rick Socorro Eu tô presa Não se mexa Esquece o controle Sabe Eu só tava fingindo Que tava controlada Como uma nivela empenada No filme Mas agora eu tô presa Tudo bem, Tut Estou aqui Eu vou te ajudar Todos nós vamos É Você pode contar com os moto-amigos, Tut Pode descer, Tut Bem devagar Eu tô com medo Não consigo A gente tá aqui pra ajudar, Tut E depois vamos comer pizza Lupe O que foi? A pizzaria tá logo ali Não consigo Consegue sim, Tut Mas com o controle Quer dizer Com o seu irmão Rick Que tá aqui pra te ajudar Você pode fazer qualquer coisa Vamos lá Tudo bem Lá vai Aí Vai descendo Isso Cuidado Tut Aguenta, fica aí Você tá bem? Acho que sim Vamos lá Você consegue Isso Isso, continue Devagar, Tut Aí, Tut Você conseguiu Boa Você conseguiu, Tut Obrigada, Rick Desculpa ter te assustado Peraí Então o controle remoto não funciona A Tut só queria brincar com a gente E eu devia ter deixado Você até que é legal E eu devia ter deixado 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 E eu devia ter deixado